e começou uma galera vamos lá vamos lá vamos lá que Dudu na área do gamer vou fazer aqui uma brincadeira galera isso vamos brincar de Speed One vamos brincar de Speed One vou fazer a série Mega Man X aqui galera de seguinte forma vou postar um vídeo de cada fase no menor tempo possível que eu puder tá fazendo a fase entendeu fazer um Speed One por fase galera isso mesmo um Speed One por fase Caleb que se cuide beleza agora que a gente já puder tá deixando aquele likezão aí no início eu agradeço vamos lá começou Speed One melhor tempo por fase galera não é um jogo completo é por fase e vamos ver se a gente já não foi muito bem mano eu andei testando galera treinando treinei um pouquinho é claro eu baixo eu fiz essa fase de introdução 20 segundos abaixo do do Caleb 20 segundos abaixo do Caleb galera é exatamente isso a fase de introdução beleza vamos lá vamos indo bem vamos lá vamos indo bem concentração galera beleza eu quero ver se o tempo dele foi na fase de introdução galera foi dois minutos e trinta e cinco ele conclui a fase de introdução o tempo bom o tempo tá bom o tempo tá bom o tempo tá bom o tempo tá muito bom tá mandando assim aqui o o opa e fazendo besteira muito bom muito bom o tempo galera eu acho que foi um tempo muito bom e no vídeo eu vou tá deixando o o tempo que eu fiz beleza fazendo eu só vou saber do tempo correto quando eu encerrar game play a partir que ele subir e encerra meu tempo foi esse que eu fiz foi essa comparação que eu fiz no vídeo dele para o meu galera quando os dois subiram eu concluí lá quando ele deu 2 e 35 vamos ver quanto foi que deu meu e rumo a speed running galera beleza deu tempo e é isso galera foi isso espero que tenha sido um tempo bom vou tá deixando o tempo aí beleza brigadão galera quem puder tá deixando um like zão aí para divulgação do vídeo eu agradeço beleza até mais galera valeu falou e eu fui pam 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 pam